Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e aí está, estamos aqui, Jumamayam! Olá, pessoal, tudo bem? E Jumamayam! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo do Ben, e a gente vai tentar escapar da casa dele! Isso é isso! Então, bora lá! Começou! O telefone tá tocando! E tem o Ben! Bora lá, já começou! Só a gente vai ter que escapar, certo? Você não é o Ben não, né, Júlia? Eu não, eu tô aqui procurando os itens! E eu já tô vendo ele lá embaixo da sala, gente! Tá, beleza! Ele já spawnou! Tá, eu não achei nenhum item até agora! Eu achei uma arma, só que eu acabei gastando... Nossa, ele tá aqui já! Júlio? Ele tá atrás ali, ó! O que que é aqui? Cuidado, Texinho! Não, Júlia, ele deu volta na gente! Eu tenho uma chave! Que cor, Jú? Ah, uma chave preta, será que é essa por aqui? Aqui em cima! Aqui em cima, Jú! Ah, beleza! Jú, você tem que subir! Tá, eu tô subindo, eu tô subindo... Sobe! Sobe! Na tua esquerda, na tua esquerda tem uma porta ali, ó! Ele vai subir, Texinho! Jú, ele tá indo atrás de você aí! Você não consegue acalmar ele! Calma! Meu Deus, Júlia, cuidado! Eu não consigo, porque eu gastei o negócio, eu vou recarregar! Ah, você gastou! Eu tenho uma chave azul! Azul? Ah, lá em cima também, Jú! É lá em cima? Jú, quem achar o Ben me fala que eu tô armado! Ah, beleza! Eu acho que ele tá lá em cima! Ele tá vindo! Ele tá vindo pra cá! Por que que eu não acho nada? Boa, Papi! Gente, eu não acho nada! Vocês viram que tá cheio de cartinha espalhada? Eu vi uma só debaixo de uma cama! Qualquer hora dessas, a gente tem que parar pra ler! Tá, eu achei aqui uma chave marrom! Ai, ele me pegou! Sério? Ah, não acredito! Ele matou a mamis! Ah, brincadeira! Jú, você pegou a chave azul? Não, já abri, já abri! Ah, já tá usada, é verdade! Tá de brincadeira, gente! Deu, você morreu, Cris? Morri! Corre! Pai, ele tá aqui, caralho! Eu acredito em vocês! Tem que esperar 200 segundos, Jú! Meu Deus do céu! 200 segundos? 200 segundos! Jú, eu tô levando ele pra cima enquanto você abre aí, tá bom? Tá, deixa eu ver vocês! A menininha tá escondida, a Jú tá com a chave verde... Ok, gente, tô abrindo um monte de coisa! Boa, Ju, boa, Ju! Eu tô aqui, ó! Ah, essa é lá em cima, Ju! Lá em cima, tá? Aham, no andar principal, a rocha! Ah, eu tô aqui fora! O que que eu faço com esse martelo? Meu Deus, ele me pegou! Pegou você, Texinho? Não, 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 é que eu quero... Dá pra abrir isso o quê? Tô pegando, aqui, beleza! Tá, gente, o martelo não funciona de nada, tá? Você sabe onde usa o martelo, Texinho, você que já jogou? Eu acho, é lá embaixo, eu acho! Lá embaixo? Vai ter um basement depois! Ah, tá, então beleza, aqui ó, abri esse lugar... Beleza, tem uma chave... Chave vermelha, preciso de uma chave branca aqui... Cuidado, hein, Ju! Tá, eu vou recarregar aqui agora o negócio pra dar tiro no Ben, beleza? Tá, chave vermelha na cozinha, Ju! É, eu tô indo, eu tô indo! Nossa, pessoal, tem muita coisa acontecendo, o pai tá correndo... Gente, a Ju tá trabalhando muito! Eu tô tentando só dar o jibreo do nosso amiguinho. Ah, a Júlia não dá tempo de eu pegar nenhuma chave, ela é muito rápida! É, não, eu não tô fazendo nada! Vai que é a sua, Ju! Ai, o Ben tá vindo atrás! Ele tá na garagem, Ju, Ju, Ju! Nossa! Calma, pai, calma! Resteira, resteira! Calma, calma, gente, calma, calma, não se preocupa! Ó, a Ju deu um olé nele, Texinho, tranquilo. Ju, você não usou a chave inglesa ainda, né? Não, eu não usei, eu tô com uma chave amarela. Peraí que eu não caguei, eu vou dar um tiro no nosso amiguinho. Ah, a chave inglesa é aqui, pai! Eu não dei um tiro, eu vou pegar, vou levar aí. Tá, pega ela. Tá, pega isso e eu... Ah, Ju, 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 Ju! Ataxa! Enquanto isso eu tô abrindo ali, com a chave inglesa. Que apuro, que apuro. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Boa, vai, Texinho, abre lá então. Ah, ele tá aqui! Ju! Peguei a chave amarela! Nossa, Ju! Onde que era amarela mesmo? Não, amarela a Ju já abriu! Eu já abri, eu já abri, pai. Ah, não é amarela, é uma... Ah, não, é a porta da saída! Ah, a porta da saída? Só falta o martelo, só falta o martelo agora. Ah, o martelo tá com a Ju! Tá comigo, tá comigo! Porta da frente, Ju! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vocês vão conseguir, vocês vão conseguir! Ah, bom, 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 bom! Foi muito fácil! Eu spawnei! Não acredito! Olha só, já tô vendo aqui, primeira pessoa que vai embora. Não, Ju, mas você não é o Ben! Não, eu sou a Angela, olha só, pessoal, que bonitinha que eu sou! Texinho! Você seria bonitinha, Ju, se você não tivesse essa facona na sua mão aí? Não... Ela é perigosa, minha mãe! É isso que deixa especial, entendeu? Então vamos falar com a Angela, Texinho. Vamos trabalhar em equipe, por favor, tá bom? Sim... Eu tenho uma chave na cor vermelha. Ah, vermelha? Ah, nossa, que é laranja. Ah, mãe, eu achei aqui a vermelha! Você achou, Angela? Achei! Ah! Nossa, eu achei que ela ia passar na cerca ali, que mentira! Nossa, por que eu não tô achando nenhuma chave? Eu tô dormindo numa cabana aqui, Cris. Tá dormindo? Tem que trabalhar, meu filho! Menina! Nada de dormir, não! Volta aqui! Volta aqui! Meu Deus! Tá, eu troquei agora, tô com outra chave e outra cor. Eu tô correndo muito atrás de um garoto! Ah! Tô vendo! Boa sorte! Volta, menino, volta! Meia volta, eu vou ver! Ó, por que vocês correm tão rápido? Parece vermelho, mas é laranja, que mentira! Sim, Texinho, eu achei que essa era a vermelha. Tá, daqui a pouco eu vou ter o quê? Eu vou poder correr super rápido. Aqui achei uma chave, finalmente! Que cor? Ah, tem uma azul aqui e tem uma preta, Texinho. Tá, beleza, daqui a pouco eu vou ir pegar. Tá, se você achar... Ah, já achei, já achei a porta. Já achou a mãe! Sim! Achou a porta, mãe! Ai, meu Deus, quando a Ju fala assim parece que ela tá atrás de mim, gente! Ô, ô, a Julia tá vindo! Ah não, Julia! Não vem, não vem! Aqui, só uma outra chave! Eu não vou ter escapatória aqui, Cris! Papi! Cuidado, Texinho! Papi! Eu já vou abrir mais uma porta! Hihihi! Sobe! Tá vindo! Ela tá vindo! Ahu! Meu Deus! Tá vindo! Tá vindo! Ai, achei mais uma chave! Nossa, eu tô muito boa agora, hein, gente! Tá, vambora, vambora! Galera, esse mapa aqui é grandinho! Ele é super grande, aham! Tá, vou deixar uma trapzinha aqui... Que mentira! A porta parece vermelha, mas é laranja! Não, mas muda de chave, Texinho, fica insistindo na mesma! Tá, beleza! É, Pai, muda de chave! É, não fica indo não! Eu preciso de pegar, sabe o quê? Aquela arminha! Ah, tem alguém que já pegou, eu acho! Já pegaram? Tomara que eles ajudem a gente, né? Então, eles estão meio parados ali! Tá, eu vou buscar outra coisa aqui... Ai, 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 a Ju tá vindo! Errou! Errou! Tentaram acertar, Ju! Essa pessoa tá muito triste que ela errou! Aqui... Cris, onde que é a chave amarela? Amarela eu já abri, já abri! Ah, você já abri? Eu tô com ela aqui! Ô galera, esse aqui, eu tô na desavantagem! Desavantagem, galera! Que assim é o que ela tá falando, você entendeu, Texinho? Desavantagem, entendi! Desavantagem! É, isso aí! Porque assim, eu clico no tenizinho, e eu vou correr, não dá certo! É! Mas eu tô vendo você correndo aí! Não, é que eu corro mais rápido, só que com 5 segundos parado! Também não precisa ser mais rápido, assim já tá bom! Eu não tô rápida! Desde que você não consiga me pegar, tá tudo bem! Tá difícil aqui a minha vida! Tá perfeito! Ah, que interessante, Cris! O quê? Tem um carro aqui pra gente fugir, você viu? Ah, sério? A gente precisa pôr gasolina, aí precisa achar a chave do carro! Lembra o jogo do Jason! Não conseguiu! Boa, pessoal! Acredito! Eu matei mais um! A gente vai achar gasolina! Entendeu? Tá, entendi! Tá, beleza! Se você achar a chave marrom... Ai, meu Deus do céu! Marrom! Não, 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 não! Não! Socorro! Volta aqui! Volta! Não, o que eu agachei? Volta! Tá meio branca, ok! Para, sai! Sai, Angela! Eu hein! Aaaaaaah! Não, é do meu pé! Opa, alguém abriu um tal do storage! Ai, meu Deus do céu! Socorro! Eu fechei a porta! Meu Deus do céu! Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar! Nossa! Ah, o menino achou gasolina! Achou? Aham! Boa! Mãe, você é muito sortuda! Eu sou? Você é, sabe por quê? Por quê? Vou te explicar o por quê. Eu vou atrás dele porque eu acho que já vai dar pra fugir! Eu acho que lá em cima tem que usar isso aí que eu tô! Volta aqui! Sai fora! Papi, você é o próximo! Não, eu não, eu tô longe! Meu Deus! Ai, meu Deus! Vocês correm muito rápido, meu Deus! Nada de rápido, não! Eu não acho que é muito rápido, não! Muito rápido! Olé! Julia, você tá aqui, Julia! Não tô não, pai, não tô não! A Julia vai usar o tênizinho dela! Eu vou atrás desse menino aqui porque parece que ele sabe o que ele tá fazendo! E ele veio entrar ali no passou, que mentira! Papi, vem só! Bora, bora, bora! Não, só a Julia, só! Eu não vou nem olhar pra trás! Ai, precisa da chafe do carro agora! Precisa, precisa, aham! Tá de brincadeira! Ó, gente, esse tênis aqui, ó, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena! Não vale a pena! O tênis não vale a pena, você fica 5 segundos parada! Aonde será que tem a chave, gente? Ah, ela foi cercar, gente! Ah! Ela tá aí, Cris! Não! Vem aqui, mãe! Não! Sai do meu pé! Eu tô tentando clicar na Julia pra ver se acontece alguma coisa! Socorro! Ela tá subindo! Ai, tem que ser, a gente vai ficar sem saída! Cuidado pra não se jogar aqui, que ela... Eu e você, a gente tá subindo! Ah, estamos subindo! Aí, se joga, pega! Não, você vai ser pega, Cris! Não, não vou não, eu já tô descendo! Ah! Ah! Ah, 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 ah! Apareceu um baita ángela na minha tela, gente! Certeza que eu vou levar um susto ali, gente! Nossa! Certeza! Tá! Mas o pai escapou de mim! Não, não vai ter que senho! Escapou não! Pra que que serve essa poção, que eu não entendi? Então, essa poção eu não sei não! Se você ficar parado, daí você consegue usar, pai! Sério? É? Testa! Vou testar, aham, vou testar! Aham, é porque enquanto você tá correndo, não dá pra... Ah, já sei pra que que deve ser essa poção! Pra quê? Deve ser pro NPC! Ah, será? Vamos ver! Mas, ó, se vocês não conseguirem escapar, eu ganho do mesmo jeito! Falta um minuto só, mas eu vou tentar, né, pelo menos... Só falta a chave do carro! Sério? É! Quer isso aqui pra você? Ah, beleza, Texinho! Vai no carro, vai no carro, vai no carro, vai no carro! Sério? Deu certo? Você tá com a chave na mão! Não! Boa, boa, boa! Não! Não, gente! Era isso a última coisa que faltava! Obrigado, Cris, eu não tinha prestado atenção! A hora que você deu líquido pra aquele bichinho lá... Ele me deu a chave! Ele te deu a chave! Cara, é o menino! Cara, é o menino! Só falta o menino agora! Gente! Nossa, ele tá escondido, não é possível! Vamos ver se a Ju vai... Gente, o que que ele tá fazendo? Cadê ele? Ai, ai... Ai, ai, vamos ver se a Ju consegue pegar ele! Ah, tô vendo ele! Ixi! Tá vendo? Se ele souber que eu fugir, ele vai pro carro, e eu acho que ele vai, ele tá vendo, ó! É, ele consegue ver! Eu tô indo atrás! Ele tem que pular no banco! Nossa! Meu Deus, a Ju tá no superto! Gente, eu não sou tão rápida assim! Então... Ele vai fugir! Ele vai fugir, ele vai fugir! Ele saiu do jogo? Ele acha que ele fugiu, né? O Andréia! Ele sumiu, gente! Eu tô vendo ele numa sala aqui toda escura! É, ele fugiu, ele fugiu! Ah, ele fugiu! Ah, beleza, pessoal, eu não consegui, infelizmente! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, deixe seu favorito, compartilhe nas redes sociais! E para o próximo vídeo, tchau, ó! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!